Ai! Levanta a linha, meu! Quer coisa do teu brinco? Tomei! Estou tremendo inteira! Ajuda a nossa com o cabelo em 2. Oh, pois eu vou te pelar! Tudo vai dar certo! Pois não fica nervosa! Respire e solta! Vai dar tudo certo! Vamos lá, vamos lá! Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração E é pra você que eu canto essa canção Mais um ano e três meses E foi entre amigos e comuns mesmo Que a gente se conheceu E desde a primeira vez que a gente deu o primeiro beijo A gente nunca mais ficou longe um do outro Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o Holodum, vem dançar no Pelô, vem meu amor chegar pra cá Fernando, olhe novamente para Letícia, veja como ela está bonita Como ela se preparou bem para este momento tão importante na vida de vocês Aqui estão os pais, os parentes, os amigos que vieram para que em comunhão com os anjos e santos todos Possamos celebrar de forma solene o sagrado sacramento do matrimônio E fico assim querendo seu prazer, eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração, é pra você que eu canto essa canção Vem meu amor, vem tirar da solidão, vem meu amor, vem tirar da solidão Vem para o Holodum, vem dançar no Pelô, vem meu amor chegar pra cá Deus quer vocês sempre assim, de braços dados Em todas e quaisquer situações possíveis, estejam vocês dois de mãos dadas Para que os vossos parentes, vossos amigos possam comentar entre eles Vejam como se amam Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar, o meu desejo é que eu possa te beijar Sentir seu corpo me abrigar em seu calor, hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim querendo seu prazer, eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração, é pra você que eu canto essa canção Olhe pra ela de novo Vejam que bonitinho O casal quando se gosta, a gente tem que ver de longe E a maneira como eles se olham, como eles se tocam E este cuidado, este zelo Tem que permanecer durante toda a vida matrimonial De maneira que os olhos do marido devem brilhar Toda vez que ele pronuncia o nome da esposa Os olhos da esposa brilham quando ela se refere ao seu marido Isto é o casamento, isto é o matrimônio entre os cristãos, cristãos católicos Foi bem assim De Deus Não posso falar muito senão eu choro Vem meu amor me tirar da solidão Me tirar da solidão Vem para o Holodun Vem dançar no Pelô Vem meu amor chegar pra cá Vem meu amor me tirar da solidão Vem meu amor me tirar da solidão É coisa de outras vidas, meninas A gente sempre fala isso É coisa de outras maiden Que Deus Deus Iis 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 Obrigado.